Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebos. Nesse segundo trimestre, ainda infelizmente no sistema de ensino remoto, nós vamos nos dedicar ao estudo da química orgânica. Então, a primeira pergunta que devemos responder é O que é química orgânica? Olha, eu acredito que quando a gente escuta essa palavra orgânica, se remete também ao termo orgânico. E a primeira coisa que deve vir à nossa cabeça, em um primeiro momento, é um significado dessa palavra que está associado principalmente ao ramo de alimentos, mas também a outras áreas como jardinagem e cosméticos. Nessas áreas, o termo orgânico está associado a produtos que são obtidos sem o uso de fertilizantes artificiais, pesticidas ou modificações genéticas. Porém, esse não é o significado mais apropriado quando estamos pensando na disciplina de química. Então, eu pensei em fazer a seguinte coisa, lançar a palavra orgânico no Google. E as primeiras definições que o Google me dá, pelo dicionário de Oxford, é orgânico, relativo ou pertencente a um ou mais órgãos, ao organismo de um ser vivo, segundo a definição característica de pertinente a ou derivado de organismos vivos ou neles ocorrente. Então, por essa definição do dicionário do Google, do dicionário Oxford, o termo orgânico está associado àquilo que provém, que é derivado de um ser vivo. E essas definições, elas são bem mais apropriadas porque se entendia como químico-orgânica há cerca de 200 anos atrás. O químico sueco Jons Jacobi Berzelius, em 1807, associou o termo comportos orgânicos a compostos derivados de organismos vivos e compostos inorgânicos para aqueles que não provém de coisas vivos. Então, químico-orgânica poderia ser definida como a parte da química que estuda compostos, substâncias que não provém de coisas vivas, e químico-orgânica que estuda compostos, substâncias derivados, provenientes de seres vivos. Essa definição era bastante respeitada porque havia uma crença de que os compostos derivados de seres vivos somente poderiam ser sintetizados por seres vivos. Acreditava-se que os seres vivos tinham algo próprio deles chamado de energia ou força vital, e que só essa energia ou força vital que permitiria a síntese, a produção de determinadas substâncias. Então, só seres vivos conseguiriam sintetizar as substâncias orgânicas porque eles possuíam essa energia, essa força vital. Essa teoria ficou conhecida como vitalismo. Só que, estranhamente, foi um discípulo do próprio Berzelius, o Friedrich Wolle, que deu passos fundamentais para que a teoria do vitalismo sofresse um abalo e fosse abandonada. Uma das muitas proezas de Wolle foi sintetizar a substância química ureia, que é essa destacada aqui entre as equações, que é uma substância orgânica a partir do aquecimento de algumas substâncias inorgânicas. Então, a obtenção da ureia em laboratório por vôlei ajudou a um entendimento de que não fazia mais sentido se acreditar na força vital ou energia vital. Ele mesmo, em um de seus artigos, disse o seguinte, quando ele falava sobre a sua descoberta de como sintetizar a ureia. Um fato notável, uma vez que representa um exemplo da produção artificial de uma substância orgânica de origem animal a partir de substâncias inorgânicas. Então, essa obtenção da ureia em laboratório por vôlei ajudou a levar ao entendimento que não fazia mais sentido separar a química entre os compostos que são ou não derivados de seres vivos. Hoje, a química orgânica é conhecida como a parte da química que estuda os compostos contendo o elemento químico carbono. Lembra que a gente fez aquela brincadeira lá de colocar o termo orgânico no Google? Na verdade, não apareceu uma definição própria para a química porque ele pegou as duas primeiras definições que são mais próprias para outras áreas. Mas se a gente clicar no expandir para dar outras definições, a oitava definição é apropriada para o ramo da química. Então, orgânico no ramo da química seria relativo ou pertencente a uma classe de compostos químicos que contenham cadeias ou anéis de carbono ligados a hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Mas o essencial, então, químico-orgânico é uma parte da química que estuda compostos contendo carbono. Essa parte de anel, cadeia, nós vamos entender mais à frente o que é. Então, químico-orgânico é a parte da química dedicada a estudar os compostos ou substâncias que contém o elemento químico carbono. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Todo composto orgânico contém o elemento químico carbono. Mas nem todo composto que contém carbono é considerado orgânico. Por tradição histórica e por se encaixar bem em grupos de substâncias estudadas na química inorgânica, alguns compostos contendo carbono não são considerados orgânicos. Exemplos disso são as próprias substâncias simples e formadas pelo elemento carbono, o grafite e o diamante, por exemplo. Outro exemplo são os óxidos de carbono. Tanto o dióxido de carbono como o monóxido de carbono são estudados juntos com os outros óxidos na química inorgânica. Os carbonatos, como por exemplo a calcita, que é constituída de carbonato de calça e a CO3, que é parte integrante, por exemplo, do mármore, ou os bicarbonatos, como por exemplo o bicarbonato de sódio, utilizado no combate à azia, utilizado para fazer bolo, pães para o crescimento da massa, todas essas substâncias que são carbonatos e bicarbonatos não são considerados compostos orgânicos. São estudadas lá nos sais da química inorgânica. Agora, falei muito sobre compostos que não têm carbono, mas não são considerados orgânicos, mas o nosso foco mesmo que é falar de compostos orgânicos, eu não dei exemplo nenhum. Vamos dar algum exemplo. Mas antes disso, vamos voltar lá à definição do que é química orgânica. Parte da química dedicada a estudar os compostos, substâncias que contêm o elemento químico carbono. Por que será que a química dedica uma parte dela a estudar somente compostos que têm carbono? O motivo é que o número de compostos, substâncias que contêm carbono, é maior do que o número de todos os outros compostos que não têm o elemento carbono. Então, considera as substâncias que têm carbono, e considera as substâncias que têm todos os outros elementos químicos menos carbono, o número de substâncias que contêm carbono é muito maior. Isso se deve a uma capacidade do carbono de formar ligações tanto com outros elementos como com ele mesmo, e formar o que a gente chama de cadeias, compostos com cadeias bem grandes. Então, em exemplos de compostos orgânicos, a gente pode citar diversas substâncias substâncias que estão presentes, por exemplo, no petróleo, que é constituída principalmente de um grupo de substâncias orgânicas chamada de hidrocarboneto, que são substâncias que só têm carbono e hidrogênio. Aqui, como exemplo, eu destaquei uma, que é o octano, que é um dos principais constituintes da gasolina. A gasolina é composta desse hidrocarboneto aqui, o octano, e outros vários hidrocarbonetos. Outro exemplo de composto orgânico é o etanol, ou álcool etílico, que está presente em bebidas alcoólicas, combustíveis. Atualmente, nós temos que usar ele muito para a sepsia, para limpar as mãos, higienizar também objetos. Mas, outra coisa que eu queria destacar aqui, um dos motivos de o carbono formar tantas substâncias que o fato de ele poder se ligar a ele mesmo, fazer um grande número de ligações, permite que pequenas diferenças deem origem a compostos diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a fórmula estrutural de dois compostos orgânicos, o álcool etílico ou etanol, e o éter. Se a gente reparar, os dois têm dois carbonos, dois carbonos, os dois têm um, dois, três, quatro, cinco, seis hidrogênios, um, dois, três, quatro, cinco, seis oxigênios, e os dois têm um oxigênio apenas. Ou seja, a fórmula molecular dos dois é C2H6O. Só que o modo como esses átomos se distribuem na estrutura é diferente, e as substâncias, então, são diferentes, mesmo tendo a mesma forma molecular. A gente reparar bem aqui, no álcool, no etanol, o oxigênio está entre um carbono e um hidrogênio. No éter, o oxigênio está entre dois carbonos. Então, essa diferença, apesar dos dois terem os mesmos átomos na mesma quantidade, fazem essas duas substâncias serem diferentes. Esse fenômeno em que duas substâncias são diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular, é chamado de isomeria. E as duas substâncias que se encaixam nessa condição, a gente pode chamá-las de isômeras, ou isômeros. Eu falei de uma diferença ali de conectividade, mas diferenças de posição também podem tornar substâncias diferentes. Então, aqui no desenho, a gente tem uma imagem de uma abelha rainha e uma abelha operária. Dá para reparar que a cauda delas é bem diferente, uma mais longa, a outra mais achatada, e mais, mais, mais larga. Só que as abelhas, elas não conseguem se diferenciar entre si pela visão, pelo formato do corpo delas. Elas se diferenciam por substâncias químicas que elas exalam, os chamados feromonos. Então, aqui a gente tem a molécula que é produzida pela abelha rainha e a molécula que é produzida pela abelha operária. é praticamente igual a diferença, é a posição onde está esse OH e que uma está no segundo carbono, a outra está no primeiro. Isso já torna as duas substâncias diferentes. e as abelhas são capazes de distinguir qual que é a abelha rainha e qual que é a abelha operária pelo fato de uma exalar a primeira substância, a abelha rainha, e as abelhas operárias liberarem, exalarem essa segunda substância aqui. Mais exemplos de compostos orgânicos. Lipídios, gorduras, são compostos orgânicos. Os carboidratos, os açúcares, são compostos orgânicos. As proteínas que constituem nossos músculos, nossos cabelos, também são compostos orgânicos. Além disso, os plásticos são compostos orgânicos. Na verdade, mais exatamente, é uma série de compostos chamados polímeros, que são compostos orgânicos formados por moléculas enormes. São compostos orgânicos. Então, por exemplo, aqui eu destaquei, por exemplo, o polipropileno, que está presente em canudinhos, em garrafas plásticas, etc. O polistireno também, que é outro plástico muito usado. O policloreto de vinila, chamado de PVC, que é utilizado muito em canos, por exemplo, é um composto orgânico. Só uma ideia de simbologia, aqui a gente repetiu no polipropileno a estrutura que se repete várias vezes, e não deu fim à estrutura para dar uma ideia de que aquilo ali continua se repetindo. Outro modo de fazer isso, é você pegar o pequeno bloco que se repete, e colocar a letra N, para falar que aquilo ali se repete várias vezes. Então, o polímero tem essa ideia aí de uma pequena parte que se repete várias vezes. Bem, deu para dar uma ideia de o que é química orgânica? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, faça a inscrição no canal. Em próximos vídeos, como a química orgânica trata exclusivamente de compostos contendo carbono, a gente vai estudar características do elemento químico carbono. Quantas ligações ele faz, classificações que ele recebe, etc. Até a próxima!